Ai, não sabe como isso me fazia falta? Ultimamente o clima do escritório está tão tenso A gente vai me prender Não, ele me prender 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 31, 32, 32, 38, 38, 39, 30, 39, 40,. Doze! 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 Não! Não, essa não! Pisa aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Oi, boa noite! Tudo bem? Vocês aceitam algo? Pode beber? Eu! Pisa aqui, então! Pisa aqui! Pisa aqui! Pisa aqui! Aqui! Meu Deus! Levanta, mãe! Cleve, quietinha. Levanta! Kev Instead! Oh, my God! Nice! Oh! Vai aqui, vai lá fora Para cima, João Vem dançar Se chama ele, vou dançar Levanta, mãe, que ele vai Vamos, Zaninha Vem dançar, João Oi, Jesus Ei, 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 ei Ei, 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 ei